Boa tarde, Jonathan. Olha, em África há ainda muita preocupação de que uma nova epidemia de ébola possa estar a surgir. No passado dia 7 de fevereiro, as autoridades da República Democrática do Congo anunciaram o ressurgimento do ébola no país. As autoridades de saúde voltaram a anunciar três novos casos da doença no nordeste do Congo. Agora, o ressurgimento da doença é confirmado na Guiné-Conacre. No sudeste do país, quatro pessoas já morreram por causa do ébola e são as primeiras mortes desde a epidemia de 2013-2016 que se propagou para Libéria, Serra Lioa e outros dez países, incluindo Espanha e os Estados Unidos, e causou a morte a 11.300 pessoas. O vírus ébola causa febre repentina, dores de cabeça, vómitos e diarreia. Duas vacinas foram desenvolvidas para o combater. Mas até agora não há tratamento para a doença. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde já garantiu que vai disponibilizar recursos, incluindo doses de vacinas, para ajudar a combater o ressurgimento da epidemia de ébola, sobretudo na Guiné-Conacre. E sobre a pandemia da Covid-19, Cabo Verde foi o primeiro país da África a receber o financiamento do Banco Mundial no valor de 5 milhões de dólares para ajudar na compra e distribuição de mais de 400 mil doses de vacina contra a Covid-19. A vacina vai ser distribuída a quase 200 mil cabos de anos, o que corresponde a 35% da população, incluindo os 20% do grupo prioritário. O financiamento do Banco Mundial também é destinado a promover melhoria da infraestrutura da saúde e ajudar na abertura do país ao turismo, que é o motor principal da economia do país. Com imagem de Nilton Coelho, Silvana Gomes para o Mundo Record News. Obrigado.